Vamos então agora a entrevista com o candidato do MDB, doutor Pessoa, candidato à Prefeitura de Teresina, segue na eleição para o segundo turno contra Kleber Montezuma. Vamos trazer Tiago Mello ao vivo, que um dos traz a entrevista com o candidato do MDB. Tiago Mello, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. A primeira pergunta que a gente vai fazer ao candidato é justamente a avaliação sobre os números que saíram das urnas. Ele recebeu 142.769 votos, o que corresponde a 34,53% da preferência do eleitoral contra 110.395 votos do adversário Kleber Montezuma, com quem ele vai disputar o segundo turno das eleições para prefeito. A gente conversa a partir de agora com o doutor Pessoa, desejando primeiramente uma boa tarde, candidato. Qual é a avaliação que o senhor faz desse número, o número de votos que o senhor teve no primeiro turno? Boa tarde a todos, boa tarde Joelson, boa tarde Elivaldo Barbosa. A minha avaliação é agradecimento a Deus e ao povo de Teresina. 32 mil votos, 32 mil votos, andando com os pés no chão, com um grupo reduzidíssimo, comparando com o grupo desses tiranos que já estão há 34 anos. Foi Deus e o povo que me colocou nesse posicionamento. Então, avaliação muito boa, agradecendo esses 32 mil votos a mais, agradecendo o povo de Teresina, agradecendo a Deus. Essa é a minha avaliação e, consequentemente, estou recebendo de manhã, de tarde, de noite, comunicação que irão estar comigo nessa segunda etapa para a gente vencer as eleições no dia 29 de novembro de 2020 e, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, estar administrando a cidade de Teresina. Quer dizer que o senhor já recebeu sinalização de partidos querendo apoiá-lo? Quem foi? Os partidos chamados de oposição, que esse candidato aí desqualificou e vem desqualificando há muito tempo. E agora eu vejo ele dizendo que os partidos de oposição são bonitos, está de portas abertas. E citou a Simone Pereira, citou o Fábio Novo, que ele vem desqualificando diotonamente o PT e está dizendo que agora está de braços abertos. Que incoerência, candidato! Que incoerência! Quero enganar de novo! E de quem o senhor já recebeu sinalização? Com quem o senhor já fechou? Já há acordo firmado? Não tem acordo firmado. Os acordos dentro da República, dentro da Constituição, dentro da lisura, dentro da clareza, se irão se processar a partir de hoje à noite ou amanhã, no decorrer do dia. O que nós temos é receber telefonemas para conversar. Isso sim, mas acordo ainda confirmado não. Mas eu estou na linha de frente para conversar. Não como esse candidato aí, que até pouco tempo vinha detratando os candidatos de oposição, querendo me botar eu no colo do Elton Dia. Eu não sou inimigo do PT, não. Agora você quer se tornar amigo do grupo do PT ou dos aliados do PT? Porque candidato, seja coerente. Porque prometeu os tablets em 2016, não colocou nem tablet, nem computador, nem laboratório de ciência. Por isso que a educação está parada. Vem prometendo e dizendo que vai resolver o problema das galerias. Essas águas acumuladas em toda Terezina, principalmente na Zona Leste. E diz ainda, descaradamente, que tem um bilhão de reais para investir, caso ele chegasse lá na prefeitura. Por que o povo está precisando agora? A pandemia. Ainda estamos num período de pandemia. Por que não ajuda o povo? Por que não resolve esses problemas crônicos? Por que? Mas vem, vem se escondendo. Aliás, eu gostaria de ver o vice dele. O que eu vi por trás é o tirano. Ele diz que tem autonomia, que vai administrar com autonomia. E de trás dele está o tirano, há 34 anos aqui no Poder Executivo. Estavam lá, tudo olhando. Diz isso, diz isso. Não, não fez. Quem vai fazer é o doutor Pessoa. Porque tem uma equipe de primeiro mundo, uma equipe competente, focado em resultados, focado na dignidade. Não vai ter ladrão, não vai ter corrupto, não vai ter a Polícia Federal batendo na nossa porta. Esse sim, mas recheado também de amor ao próximo. Não você, tirando de 34 anos, que vem prometendo que ainda vai fazer. Cadê o bilhão? Cadê o bilhão de reais? Por que que não investe agora o povo precisando, necessitando? O pequeno, o micro, empreendedorismo, o comércio de um modo geral, a indústria, nem a infraestrutura não fizeram. E agora estão prometendo que vão ser o semideus em 2021. Vai não. Quem vai focar nas políticas públicas, quem vai focar na indústria, naqueles no comércio, nas empresas, de modo geral, emprego e renda vai ser o doutor Pessoa. Porque esse vai com a equipe competente e tem amor ao próximo e sei da dificuldade que aí está ocorrendo. E vossa senhoria, candidato, não teve essa sensibilidade, só vem conversando com conversa fiada. Conversa, como diz lá no interior, conversa para boi dormir. E o povo de Teresina não vai acreditar mais nessas conversas para boi dormir. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Doutor Pessoa, hoje, acabamos de ver aí o Alivaldo revelou que haverá um encontro promovido pelo governador Wellington Dias com membros dos partidos da base de sustentação ao governo para definir caminhos. E, claro, o governador não adiantou qual seria o debate, a partir de que debateriam esse destino dos partidos da base aliada. O MDB participa desse encontro? Qual é a expectativa do senhor em torno desse diálogo e a possibilidade de que esses partidos em bloco possam eventualmente aderir à candidatura do senhor? Nós há pouco estávamos aqui, terminou agora, uma reunião dos nossos coligados, MDB, PRTB e PSB. Agora, nós estamos excluindo gente que está citados, investigados no Lava Jato, na Odebrecht, em outras coisas que eu não quero nem ser repetitivo, esse nós estamos excluindo. Mas os demais que quiserem conversar conosco, os chamados de oposição, que eles diziam e continuam dizendo que nós íamos, quem viesse ia destruir Terezina. Olha a minha história, terezinenses. Olha a minha história. Foi de amor, foi de trabalho, foi de fazer. Esse tirano aí, dessa tirania, esse sim, vai dar continuado. Está dando tapinha nas costas das pessoas agora, está sorrindo um sorriso esbranquiçado, forçado, porque não é um sorriso de amor, não é um sorriso de competência, não é um sorriso olhando para o ser humano com coração. E nós vamos fazer, tanto o hospital da polícia, aliás, o hospital da mulher, o hospital do idoso, a integração que aí está, uma vergonha, a indústria da multa, tudo isso daí, nós vamos fazer, desmanchar os malfeitos que aí estão. Mas também vamos trazer para Terezina, para ajudar o governo do Estado, o governo federal, a Secretaria de Segurança no Estado do Piauí. Mas o forte nosso mesmo, além do amor com o próximo, são as políticas públicas, focado em rendimento, o pequeno e o médio e o micro. Empreendedorismo, a palavra mais correta, nós vamos dar oportunidade a esses que não tiveram oportunidade, que no ano de 2019, 2.300 empregos fugiram daqui porque não tiveram diálogo. E agora, tudo que ele fala, ele diz, é o diálogo, eu sou um homem de diálogo. Que diálogo? Deixar as empresas e ir embora daqui de Terezina para outros estados. Outra pergunta, pois não. Doutor Pessoa, boa tarde. Dentro desses entendimentos, dessas conversações com os candidatos que não passaram para o segundo turno, o senhor admite alterar, mudar, incorporar pontos de programas de governo desses candidatos para reforçar o seu palanque no segundo turno? Ora, primeiro eu olho para Terezina, para o povo terezinense. Tudo que vier somar, dando mais qualidade dentro do meu plano de governo, com certeza nós vamos absorver. Com certeza, quem vai direcionar a nossa administração é Deus, são os técnicos eficientes, mas sempre em conexão com o povo. Eu acredito friamente que esses planos de governo, desses que poderão vir um pouco conosco, tem coisas boas, principalmente nas políticas públicas, principalmente no olhar desses vulneráveis, desses que precisam de uma mão de afago, mas com coração, nas políticas públicas, mas também no empresário. O empresário, nós não vamos, o empresário vai dar emprego e renda. Mas nosso foco principal, que Deus me deu mais de 40 anos como médico, como profissional da área da saúde, é olhar para o pequeno e para o médio e para o micro empresário ou empreendedor. O que mudaria, doutor Campanha, agora na sua estratégia para o segundo turno? O senhor falou em buscar sempre o eleitor, o senhor personifica toda a sua força no eleitor em si. Qual que deve ser a estratégia que o senhor vai aplicar a partir de agora? A mesma estratégia é o chamamento do povo. As televisões, os meios de comunicação, eu já fui bastante. Estou aqui porque eu sei que a TV Cidade Verde é uma TV muito clara, muito objetiva, busca os fatos. Por isso que eu estou ganhando tempo conversando com vocês da TV Cidade Verde. Mas o povo está me chamando hoje, amanhã, até o último dia, que eu vá nas comunidades com um grupo reduzido, porque nosso poder econômico não é como eles aí, que estão envolvidos com coisas ruins, mas com o dinheiro público da administração municipal de Teresina. Quem diz aí é a Polícia Federal. É a Polícia Federal que vem atrás desses malfeitos que estão aí. Nós não vamos em contato com o povo, como já vimos fazendo. Vamos continuar fazendo. Porque o povo quer saber um cidadão que tem mãos limpas, um cidadão que não vai roubar e nem vai deixar roubar. Pergunta do estúdio, pois não. Doutor Pessoa, em algumas oportunidades, o senhor chegou a falar da possibilidade de uma vitória em primeiro turno. Essa vitória, ela não aconteceu. A diferença ficou aí em torno de sete pontos percentuais, um pouco mais que isso. O que faltou na sua avaliação na reta final de campanha ou durante a campanha para que o senhor cumprisse ou atingisse esse objetivo inicial de uma vitória em primeiro turno? Faltou maior fiscalização, principalmente pela Polícia Federal, que eles fizeram derramamento. Derramamento não foi de Santinho, não. Também fizeram isso. Foi derramamento de grana, de dinheiro. Nós fomos em encontro com o povo e eles com o encontro com a falta de respeito às leis e à Constituição Federal, que é o caminho da corrupção. O que faltou foi isso. Mas nós vamos marcharmos, todos os grupos nossos, nós vamos marcharmos com o mesmo olhar, olhar de contato com o povo, olhar de dizer quem somos nós, quem é o doutor Pessoa. Este é a nossa maneira. Nós vamos intensificar mais ainda, mas não tem nenhuma mudança diferente, radical para o outro lado, para o lado da esquerda, para a direita, não. É marchar com o povo, é marchar com a bênção de Deus. Doutor Pessoa, um fiel da balança, e eu queria também saber da sua avaliação, acerca do desempenho de uma candidata que chegou ao terceiro lugar, a candidata Jesse. É um alvo prioritário também para conversas, manutenção de conversas e tentativa de obtenção de apoio? Sem dúvida nenhuma, foi uma surpresa benéfica para a cidade de Teresina, a candidata Jesse. É uma republicana, é uma pessoa que respeita as leis, respeita a Constituição. Gente do perfil da Jesse, eu gostaria que tivesse no meu time, eu gostaria que tivesse no meu grupo. Vai ter espaço no olhar republicano para as pessoas do perfil dela. Estou já fazendo um convite no ar, na TV Cidade Verde. Se ela quiser, eu estou de braços abertos. Hoje, o candidato aí dos tucanos diz que está de braços abertos para o PT, para os partidos de oposição. Que incoerência, candidato, tu é incoerente. Além de mentir, não falar a verdade, ainda é incoerente. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, o senhor também abre diálogo com eles? Diálogo com todos que tiverem mãos limpas. Diálogo com todos que não roubaram o dinheiro público. Diálogo com todos. Não se faz política jornalista, se não for com diálogo. Mas um diálogo republicano, um diálogo dentro da lisura, dentro da moralidade, dentro da impessoalidade, com clareza, com a visão clara da imprensa e dos meios de controle da administração pública. Isso é o diálogo chamado diálogo aberto. Nós não vamos estar aí para se saber algo da Prefeitura Municipal de Teresina, só se pedir os apóstolos de Jesus, porque ninguém sabe. É caixa preta, mas... Cuidado, que o doutor Pessoa, no poder, vai abrir caixa preta, caixa marrom, etc. Se não tiver nada, nós vamos focar naquilo de 34 anos que não corresponderam com a República. Não corresponderam com as leis. Não corresponderam com a Constituição Federal. Muito obrigado ao candidato doutor Pessoa pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. João Elson?